E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Pablo Se vocês quiserem Quiserem Ir pro meu mundo Tá aqui ó Vou deixar a descrição do vídeo Galera Eu tive que Ir pra esse mundo aqui Caso que o meu Caso que o meu Acabaram Com ele Acabaram com o meu mundo Eu tive que vir com esse mundo Pra esse meu outro mundo Eu tive que Eu tive que Autobus com você Eu vou estar aqui De novo Tá com jeito Tô crosturindo aqui uma ponte Pra mim Quando você não estiver Mais doente E decidir voltar a cantar Eu sou o seu guitarista Eu tô me dando bem Que bicho Eu não quero me sujar Eu não quero te Não Certo Eu sou o meu Alô Llego Antes de agora a mulher foi possuída, não foi? Desculpa aí pela palavra, é por causa que meu padrasto está assistindo aqui um filme. Ai meu Deus, por que eu me prometi que eu fiquei fazendo isso? Ai meu Deus, minha casa, minha casa. Tu acha que tu tá gravando? Tô. Eu tô, é sério. Eu baixei o aplicativo de gravar vídeo. G, Q, O, K, K, A, B, B, K, A, B, K. Não ter de fé é nada. Vou pular pra, não, mentira. A casa do meu vizinho, bora, quero meu vizinho. Não, meu Deus, meu Deus. Consertar tudo que meu vizinho fez. A minha casa secreta que tem um túnel. Meu túnel, tá aqui ó, tá aqui tudo aqui ó. Tá aqui ó. Ele não acredita, ele colocou lava no meu mundo. Ele colocou. Mãe. Ai. Ai. Uau. Pai que flama. Meu Deus, meu papai. Já consegue se levantar? É. Meu Deus, meu papai. Meu Deus, meu papai. Meu papai. Hum. Hum. Cadê a casa que eu fui fazer? A outra casa que ele destruiu. Eu não vou consertar aquela, porque acho que aquela é grande. Mas então, eu acho que... O meu... O meu... Mãe, já consegue se levantar? 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 O que foi? Milagre, o time está jogando free fire. O que é isso? É uma cidade que o Lucas destruiu. O Lucas? Ah, se desce para morrer aqui. O que ele destruiu? O que é isso? O que é isso? Está esquisito essa cidade. O Lucas destruiu o que é. O que está esquisito? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se vocês não acharam desse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal E se Sabe que não vai vir outro Tem que botar Eu sei como ele coloca Galera Se vocês quiserem Viu pro meu mundo O link tá na descrição Do vídeo Meu Deus Até meu primo colocou isso Vou colocar A casa do Pablo Por causa do meu vizinho Vizinho lavado Ele quer me matar Fique aí Tem que dilatar, né? Nós nunca vimos Eu acabei de voltar Com meu filho Aham 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 Desculpa Eu nunca vi sua família Não sei o que tá Não sei o que tá Tá lá na tua casa É Porque o teu pai Ultimamente O teu pai Tá parecendo um banheiro Oi Eu sou o Reina Filho do Estado E eu espero ver você por aí Bom dia O que você tá fazendo? Dizem que Se o último membro da família Na quarenta O quarto da linha do túmulo O morto vai ser Muita Eles que vão voltar Isso não é verdade Tá bom? Mas e se a mãe acordar Eu levantar do túmulo E eu não estiver aqui Então qual é o seu plano? Vai ficar esperando aqui? Quantos dias vai fazer isso? Ih Vou morrer tudinho O que você tá fazendo? Galera Eu vou fazer um vídeo De um vizinho De um vizinho Com o meu vizinho Eu vou fazer um 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 vizinho Oh, mãe Eu posso faltar na escola Noi Eu vou fazer um vizinho Porque eu vou fazer um vizinho Eu vou fazer um vizinho Você não pede? Não, mas aí não estamos juntos, não é? Ai Ah Uh O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ai Olha o que é isso Olha o meu vizinho Dá oi Olha aí Olha o meu vizinho Olha o meu vizinho Dá oi Pra aí Você vai descansar, e amanhã não vai, vai somar em mim. Cadê meu vizinho? Ah não, meu vizinho morreu. O que é isso vizinho? Vizinho, vizinho, vizinho. Vizinho, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que você está vendo? Ah, virada, virou, morreu. Ah, virada, o vizinho tá querendo levar, tá sério mesmo. Mas vai aqui, tia. Não, Moquinha, Moquinha, não vá, não vá, não vá. Você não vai, você não vai. Então vai fumar, ó doido. Então catou a boca não, ó doido. Eu te pergunto de alguma coisa, ó doido. Pergunto de alguma coisa, sacanagem, ó doido. Não, Moquinha, não vá. Então é isso, galera. Então é isso, galera. Tchau.